Olá galera! Beleza? Eu sou o Luiz E nesse vídeo, logo de começo, meu primeiro vídeo do meu canal Eu peço pra vocês de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho Pra receber as notificações E eu tô com a skin padrão do Roblox Só pra representar um pouco mais dele, né? E galera, hoje eu vou tentar chegar no nível 10 Junto com vocês Beleza? E esse vídeo vai ser bem rapidinho, porque eu já tô no level 2 Vai subir de 1 em 1 Mas pelo menos vai ser rápido Mas galera, olha aquilo Olha os caras, como é que eles fazem Pra ganhar, ó Galera, mas na verdade, hoje eu joguei esse jogo O meu máximo agora é 50 Eu tava jogando um pouquinho, como vocês podem ver Pela velocidade que eu comecei no vídeo, né? Claro que dá pra perceber, né galera? Sou meio burrinho Às vezes, tá? Ignora isso galera E galera, eu vou ir pulando aqui No Roblox Pra eu ganhar mais velocidade Você sabia dessas coisas? Aposto que não, né? Legentes Speed off Legentes Já esqueci o nome 101 Galera, tá quase chegando Mas que pena que vai acabar o vídeo Já, já, né? Mas eu vou gravar 3 vídeos hoje Amanhã 5 vídeos Pra alegrar seus dias Pra alegrar seu dia Dia de segunda Terça O primeiro dia que eu gravar Vai ser 3 E o outro dia vai ser 2 3 mais 2 Gravar 4 dias por 4 vídeos por dia Meu Deus Meu Deus Celular Bugou Galera, foi isso o vídeo Espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Dão tapão no like Tchau 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 Tchau